O que é isso? Não, não, não. É o garoto ali, sou eu. Até a faixa na cabeça. Não, não, não. Eita porra, eu vou virar esses bichos? É, pra mim mexer o controle. Caralho. Feche. Só falta dizer que eu vim aqui pra fazer um ritual. Eita porra. O que mudou em você, nada? Uau. Tem um lá em cima. Só que o jogo tava virado pra cá. Por que que tem aquela luz ali em cima se o jogo tá covado pra baixo? Tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Tem um lá em cima. É, eles ainda podem estar me olhando. Tem um lá em cima. Cara, esse jogo tá muito estranho. Eu não tô conseguindo pular ali do lado. Aqui... Aqui eu quero... Tá cheio. O que é que eu subi aqui não sei, não dá para pular para cá também não. É o único lugar para subir por aqui, mas eu não consigo alcançar isso aqui. O único jeito seria por aqui, mas sempre que eu tento ele desvia do caminho. Vamos tentar direto para cá. Caramba! Se eu tento daqui para lá, ele não agarrou. Agarrou, dessa vez agarrou, meu deus, finalmente. Não é para mim vir para cá mesmo, ou é para eu ir para aquela luz lá? Estou em dúvida dela. Eu sinceramente espero que eu possa voltar naquela luz para ver o que ela é. Para cima. Isso. Uma corrente se foi. Uma corrente se foi. E agora? Dá pra subir aqui? Não Bem, dá pra descer aqui É que eu voltei, não voltei? Ah, eu tenho que dar um jeito de chegar ali e tal Ops Eita caralho, onde eu caí? A gente não vai deixar ela passar por aqui Ih, aquela ali é a única entrada, fodeu Não tem mais como eu voltar lá naquela luz Cara, eu tô muito curioso Porra, será que eu perdi a oportunidade? Tá, vamos lá, vamos subir de novo Vou ter que dar um jeito de chegar naquelas bordas lá Vou subir naquele pilar ali Oh, oh, ah, merda Tá Ah, não, ainda não Achei que eu tinha descoberto agora como é que subi ali Muito escuro Nossa, não acredito que era só vir por aqui mesmo Ok, né? É, a luz não parece incomodar ele E aí, pra que serviu fazer isso aqui? Vai dizer que tem mais ainda Tem que ter mais uma ainda E aí, a luz não tem mais De ser De ser De ser Ué Essa aqui não tem como quebrar por aqui Ah, tá lá em cima Vai dar merda, vai dar merda E aí, tá lá em cima E aí, tá lá em cima E aí, tá lá em cima Primeiro eu tô vendo se tem como fazer algo aqui. Vou ter que ter essas escadas todas, cara. Não se faz isso com um gordo, velho. Dá certo com uma ladeira, é só sentar e ir deslizando, mano. Vamo embora, vamo rolar, vamo fazer aquele engordo, vamo. Agora sim o jogo tá do meu lado, cara. Melhor ajuda pra um gordo, teleportar ele pelas escadas. Vamo lá. Depois de tantos sacrifícios, tanta aventura, finalmente chegamos ao nosso destino. E não são essas coisas aqui que vão me parar. Pode botar quantos obstáculos quiser na minha frente. Eu irei vencê-los. Eu irei ficar fitness. Hã? Bora, vambora, vambora. É só pular aqui. Não, nem precisa pular. Não, nem precisa pular. Não, nem precisa pular. Não, nem precisa pular. Não, não precisa pular aqui. O que é isso? 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 É o poço das almas, meu filho, pra tu pular lado com elas. O que é isso? 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 de brinquedo. Parecem ser todas as coisas que eu encontrei. Será que se eu encontrar 100% das coisas será que tem um final diferente o jogo? O que é que há, a língua do que Armenia Ou será que esse velho é o garoto? Só faltava seis. Opa, já mexi nesse porquinho. É, só tinha isso aí pra mexer mesmo. Fora isso, só as músicas. E tem nem como eu mexer mais nos extras. E tem nem como eu mexer. As vezes apenas temos que deixar as coisas ir. Nada dura pra sempre. E tem nem como eu mexer. O vento vai dormindo ao sol. Um guiño de luz se perdiu. E o corpo se faz de entre, estatua transparente e na arena oscura esperarás. Viento a viento vai, bailando o mar. Esta sorda voz se quebrou. O vento vai, bailando o mar. 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 A luz, bailando o mar. O vento vai, bailando o mar. A voz, bailando o mar. O vento vai, 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 bailando o mar. Amém. 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 Chegamos ao fim desse jogo que foi uma viagem maravilhosa, gente. A diferença agora da aventura. Bem, eu vou tentar dar um continue. Pera aí, primeiro deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, legal. Negação, raiva, barganhar, depressão e aceitação. Interessante. Eu ia falar exatamente isso. Então não precisa nem formar uma teoria. Que era justamente o que eu ia comentar. Que a ilha e tudo o que ocorreu era basicamente a mente dele tentando aceitar a morte. Como ele morreu de uma forma muito repentina. Do jeito que ele morreu assustado, ele esqueceu que estava morto. Então a mente dele começou a fazer, formar um lugar, criar uma forma. De ele entender que estava morto. De ele buscar a própria história e entender o que realmente aconteceu. Se lembrar. Para poder seguir em frente. Aí a gente teve a primeira parte lá que ele estava explorando, estava perdido ainda. E a parte da raposa. Dos porcos. Tudo que tem no jogo. Parece que era um brinquedo que ele tinha. O que o pai tinha feito para ele. Bem, ele tinha. O que o pai dele tinha feito para ele, mas... Ele basicamente usou esses brinquedos para montar aquele mundo lá. O que a gente estava vendo. E como ele é um garoto, né? Para guiar ele. A mente dele formou formas. Criou formas de atiçar a curiosidade dele. Por isso que as coisas eram tão estranhas. Tudo que guiava a gente brilhava bastante. Era algo bastante curioso, interessante. Que atraía a gente até aquela coisa. Não só o garoto, né? Pela história, como também o jogador. Porque a gente vendo um negócio fora de lugar. É óbvio que a gente vai lá dar uma olhada. Ainda mais que o jogo é de exploração, então... Basicamente é isso aí. O garoto estava morto. E aceitou a morte dele no final. Foi uma viagem, cara, esse jogo. Deixa eu tentar dar continue. Para ver de onde vai. Provavelmente vai ser de uma das cenas próximas do final. Acho que vai ter loading. Deixa eu ver. É só as cenas finais. Bem, aqui a gente já viu então. Não vamos rever essas cenas aqui de novo. Vem as sombras. Mas... Esse daí foi o Rime. Um jogo muito interessante. Eu diria para vocês pegarem e jogar o jogo. Não tem nada como... Experienciar, né? O jogo em primeira mão. Porque, cara... Eu achei ele maravilhoso, velho. O jogo. Achei muito lindo. Tive alguns probleminhas, né? Cuscomando que a resposta do personagem em algumas partes do jogo é um pouquinho lenta, mas... De resto foi tranquilo. Não tive mais problema nenhum. Então é isso aí, minhas sombras. Tenham uma boa noite. Ou uma boa tarde. Ou um bom dia. Não sei que horas eu vou lançar esses vídeos. E até a próxima. Espero que tenham curtido a série. Se gostaram... Deixem aí no comentário. Se quiserem dar algumas dicas para a próxima. Algum jogo parecido com esse. Que eu gosto bastante de jogos assim. Podem comentar aí. E nós vemos o que nós fazemos. Como sempre... Este aqui é o canal mais atrasado do Youtube. Para séries. Sempre séries antigas. Nossa Senhora. Acho que esta aqui é a primeira vez que eu trago uma série realmente atual. Para o canal, né? Todas as outras já tem alguns meses já. Que saíram anos. Puta que pariu. Mas é isso aí galera. Até a próxima. Fui.